Pessoal, o vídeo de hoje é extremamente importante para você que cria galinhas. Eu vou explicar aqui e peço para que você veja o vídeo até o final, para que você venha entender e não venha estar fazendo isso. Pelo amor de Deus, para que você venha salvar sua criação e não prejudicar. Às vezes gasta muito com medicação e ao invés de ajudar você vai estar simplesmente atrapalhando. Vou dar como exemplo a Terramicina. Na bula dela vem indicando 0,25 ml por peso vivo da ave. Então para você usar 1 ml a ave tem que ter 4 quilos. Tem gente usando pessoal no grupo de WhatsApp, foi o que deu ideia para isso. Eu vi no grupo de WhatsApp, eu dei 2 ml para a minha galinha e a galinha está boa. Porque o cara falou que a dele tinha morrido. Dei 2 ml e a minha galinha está viva. Só que não sabe que quando você superdosa um organismo, seja um cachorro, seja um gato, uma galinha, com medicação. Esse animal vai estar sendo intoxicado. Isso aí é o que fica oculto. Essa ave está sendo intoxicada pessoal, você vai estar usando medicação e mais medicação só vai estar sobrecarregando o organismo dela e assim piorando o quadro clínico dessa ave. Às vezes o que matou sua ave não foi uma coriza, não foi um gogo, não foi alguma coisa do tipo. Foi um medicamento que você deu em excesso, de forma errada. Siga sempre a bula. Aí você viu que a terramicina não funcionou, aí vai agora eu vou usar o foslozin. Vai, usa o foslozin, pior ainda o quadro clínico da ave. A ave às vezes fica triste, fica febril, você toca na ave, está pegando fogo, vai mais remédio. É pior ainda. Quando você, pessoal, vê uma... Por exemplo, você superdosou sua ave, já está errado. Mas se você está vendo esse vídeo e percebeu que fez isso, compra um antitóxico e dá para sua ave para limpar o organismo dela. O antitóxico você vai usar conforme a bula. Não vou indicar quantidade nem dosagem aqui, porque sempre cumpram a bula, o que vem indicado. Entenderam? Então eu estou com alguns pitinhos, realmente, que eu como criador, assim como muitos criadores, tem sempre um caso aqui, outro ali. Estou com alguns pitinhos que eu fiz até um story ontem no Instagram. E eles estavam febris. Às vezes até sentindo dor e a gente não tem como saber. Estavam febris. Dei ali, dipirona, pode ser a dipirona humana, mas tem dipirona veterinária também, para pets, para animais, seja lá qual for. Eu coloquei ali e respeitando a bula. Para você ver, dipirona para cachorro é uma gota por quilo. E quando está no quadro clínico mais agravante, é duas gotas para um quilo. Entenderam? Eu coloco na água, mas eu faço a soma daqueles pintinhos, deixo eles com sede e todos eles vão beber água por igual e vão consumir a medicação por igual. Se eu for pingar no bico, eu vou pingar uma gota, no máximo, para cada pintinho. Entenderam agora? Se eu fizer mais que isso, pessoal, aí eu fico lá. Ô, Rodrigo, meus pintinhos estão com isso. Está isso. A ave fica esmerruxada no canto, triste no canto. Não come, não bebe. Eu dou tal remédio, eu dou tal remédio e a ave não fica boa. É você que está piorando. Então, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo quando eu vi essa história aí no grupo de WhatsApp. Pelo amor de Deus, pessoal, não superdose em suas aves. Tem medicação que é dose única, única. O Percivete, que eu falei, eu fiz até um vídeo dele. O Percivete, assim como qualquer outro que tem a mesma composição, mas para você saber qual que eu estou falando aí. Ele é dosagem única e o produto vai fazer efeito no organismo das aves.